e alguém importante te liga hoje antes das 23 horas e 23 minutos vem com a gente respira fundo alguém importante te liga antes das 23 horas e 23 minutos quer saber quem é vem junto com a gente tem letra inicial você está no clarevidência online e essa pessoa que te liga hoje olha essa pessoa já tava querendo te falar contigo já tinha um tempo tá bom e já tá te observando tem um tempo é como se essa pessoa tem uma espécie de olheiro aqui com relação pode ser amando de uma empresa tá bom olha me fala aqui meu amigo e minha amiga que você teve algum tipo de problema numa outra empresa ou algum outro lugar e essa pessoa aqui esse alguém precisa é como se ela foi atrás de informações você pode ter entregue o seu currículo em algum lugar entregou né E aí tem as referências ele foi atrás das referências tá bom mas não se surpreendeu mas eu vejo que vai haver uma uma voto de confiança aqui para com você a letra inicial desse alguém importante e que vai querer fechar com você né vamos ver a letra inicial liga antes das 23 horas e 23 minutos nós temos aqui um c g l r p e a aí está